E essa tá tocando em todas as rádios do Brasil, hein? Compartilha esse link, compartilha! E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, que não ia superar ser esse Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você, não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso vendado e acabou Foi papo, e foi papo, quem o jogo virou Coração superou E não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, chama! Senhora e Barbie ao vivo pra você, bebê! É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvindo a sua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, que não ia superar ser esse Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso vendado e acabou Foi papo, foi o quê? E foi papo, e o jogo virou E papo, o coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, chama! Reinaldo nos teclados! Oh, paixão! Arrasta pra cima, compartilha o link, Brasil! Show! Quem gostou dá um gritão aí de casa E aí E aí E aí Obrigado.